Bom, já que a gente tá falando de São Paulo, vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro, já que o Lucas Prato agora é do Tricolor. Elias é a principal novidade no jogo de hoje. Enfim, o volante poderá estrear no time de Roger Machado. Ele que vinha trabalhando já no outro clube, chega pra suprir a ausência de um jogador importante, de dois na verdade, né? Então a responsável dele é a dobrada, né? Do Urso e do Donizete que saíram. E pelo que a gente viu na atividade, tá pronto pra trabalhar. Além de Elias, o zagueiro Léo Silva está recuperado de uma lesão na coxa e ganha a vaga de Felipe Santana. E no ataque, Fred e Prato serão titulares mais uma vez. O argentino é o novo jogador do São Paulo. O técnico comentou sobre o assunto. Eu não gostaria de não poder contar com ele, né? Gostaria de ter jogadores com o mesmo nível, que foi isso que o ano passado fez muita diferença a favor do Atlético. E vai fazer muita falta o Lucas Prato ao Atlético Mineiro, André? Talvez não, porque lá tem o Fred. E aí tinha que jogar só um dos dois. Então o Fred vai dar conta do recado. Ele será mais útil à equipe do São Paulo. Seria útil também ao Galo. Só que aí teria que ficar o Fred do banco. Então você causa até um problema no elenco, né? E você tem dois jogadores ganhando um salário de jogador titular. Então o São Paulo faz esse investimento. Vai ser bom para o Lucas Prato, vai ser bom para o Galo e também vai ser melhor ainda para o São Paulo.